A Gafisa, uma das maiores construtoras do Brasil, sempre foi vista como séria e tradicional. Nosso desafio era mostrar que, além de tudo, a Gafisa também é uma marca inovadora. Ao invés de uma nova campanha, idealizamos um novo produto. O Edifício Colaborativo. Um empreendimento inovador no mundo virtual e no real também. Um edifício inteiro construído pelo consumidor através do Facebook. Para fazer o consumidor ir até a nossa fanpage e deixar suas ideias, diversas mídias foram utilizadas. Filme. O Lucas é um sonhador. Olha só onde ele quer que a gente coloque a sauna dele. Rádio. Tudo nesse projeto é feito assim. Até esse comercial de rádio. Acesse facebook.com.br ideias gafisa. Anúncios. Programas no Discovery Channel que testavam as ideias sugeridas pelos consumidores. E se no seu prédio existisse um grande chafariz no topo da estrutura? E para aumentar ainda mais a participação do consumidor, integramos mídias diferentes. No site casa.com.br, uma ferramenta especial transformava palavras digitadas pelos internautas em anúncios, veiculados depois nas revistas Veja Rio e Veja São Paulo. O envolvimento do consumidor foi completo. As ideias do mundo virtual ganharam vida no mundo real. Deu certo. O mundo virtual bombou. A fanpage registrou mais de um milhão de post views, 39 mil likes e recebeu mais de 3 mil ideias. Agora, as melhores ideias do mundo virtual estão sendo usadas para construir o edifício no mundo real. Os apartamentos começam a ser vendidos no segundo semestre de 2012. E até lá, o público pode continuar se divertindo na nossa fanpage, com as ideias que viraram games. Já são mais de 38 milhões de pessoas impactadas. Não é à toa que o índice de lembrança da marca Gafisa aumentou de 38% para 59%. E a intenção total de compra cresceu 42%, o que representou um crescimento total de vendas de 92% comparado ao mesmo período de 2010. É, inventamos um jeito novo de fazer e vender apartamentos. Vote o Gadim para profissional de mídia no Caboré.